Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender, do componente de redação. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, estatura mediana, e eu estou usando hoje a camiseta do projeto pré-ENEM 2022, na cor magenta, e uma jaqueta jeans. E nós vamos para a nossa aula 17 de redação, a nossa segunda parte com os segredinhos de como ler os textos de apoio. Essa parte tão fundamental que a gente precisou dividir em duas aulas, porque é bastante coisa. Não é, ah, vamos ali ler o texto, vamos ali ler o texto, mas peraí, por onde a gente vai ler esse texto? Então, a gente viu na primeira parte dessa aula sobre como ler os textos de apoio, que não é uma simples leitura, não é uma leitura superficial, porque nós temos textos que aparecem em diferentes formas de expressão de linguagem, e além disso, a gente precisa explorar o máximo que puder desse recurso dos textos de apoio. E por esse motivo, para que a nossa redação seja nota mil, a gente já contando lá com aquele detalhe da estrutura dissertativa argumentativa, que a gente já está craque, e se não está ainda, está as aulas lá no canal da TV CeduqRS no YouTube, acompanha e vem com a gente para a segunda parte de como ler os textos de apoio. As imagens que sempre falam aqui nas nossas aulas de redação, Então, nós temos hoje a caixa de Pandora. A nossa primeira imagem é a caixa de Pandora com um pergaminho saindo de dentro dela. E é uma bela de uma imagem da caixa de Pandora aqui. É a Pandora, uma mulher muito bonita, abrindo uma caixa, e ela está semi-aberta, está quase toda aberta essa caixa, e está saindo uns brilhinhos lá de dentro, umas luzes, né? Muita coisa, saiu muita coisa da caixa de Pandora. Ah, pois é, por que essa imagem da caixa de Pandora? É claro que eu não vou te contar o mito para te deixar aí curioso e curiosa para correr lá e procurar sobre o que é o mito da caixa de Pandora. Mas eu posso te adiantar que a única coisa que ficou dentro da caixa foi a esperança. Nós temos esperança da nossa redação Nota 1000? Claro que temos, porque nós temos os aparatos para isso. Então, saindo aqui da caixa, segredo para ler os textos de apoio, parte 2. E nós temos um esquema, um pequeno esquema necessário para a gente enxergar esses textos de apoio. Tá, mas aí aqui tem muita coisa do que eu já sei, do que eu já vi, mas é um direcionamento. Este mais este mais este que dá nisso. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, lá no primeiro quadradinho, leitura da frase do tema. Esse é o nosso primeiro passo para ler os textos de apoio com o máximo de aproveitamento. Eu vou ler a frase do tema. Primeiro de tudo, peguei lá a minha provinha de redação, li a frase do tema. Li a frase do tema e tirei a minha primeira interpretação sobre essa frase do tema. Beleza! E depois, mais o quê? Leitura dos textos de apoio, no segundo quadradinho. Então, é a leitura da frase do tema mais a leitura dos textos de apoio. Ah, mas isso não parece óbvio, professora? Sim, mas o óbvio precisa ser dito? Isso porque quando a gente segue uma lógica, a gente organiza como o nosso pensamento vai funcionar, como a nossa organização de informações vai funcionar, isso fica bastante simples. Então, o que poderia parecer assustador, ué, mas eu pensei que eu sabia ler os textos de apoio. Ah, mas eu pensei que eles nem serviam para grande coisa, que eles só estavam ali se eu quisesse usar. E a gente já sabe que não é nada disso, né? Eles estão ali porque eles são essenciais para essa redação nota mil acontecer. Tá, mas aí eu já sei disso então, já sei que eles são essenciais, já sei que eu preciso ler o tema e também os textos de apoio, mas a gente pega esse hábito de organizar, né? Como eu vou começar? Qual é o primeiro passo? Porque eu sempre escuto aluno falando assim, ah, eu não sei como começar a escrever, professora. Começa no começo. Tá, mas aí qual é o começo? Então, a gente tenta criar uma organização mental de qual vai ser o primeiro passo. A primeira palavra, o primeiro lugar onde a gente vai botar o olho para ler, para interpretar. E este é o começo. Depois, depois da leitura da frase do tema, da leitura dos textos de apoio, nós temos mais interpretar o conteúdo e o contexto dos textos de apoio. Por quê? Que nos dois primeiros quadradinhos é leitura e no terceiro é interpretar. Porque a gente precisa saber ler. Então, a gente tem algumas etapas de leitura. A segunda etapa de leitura é a interpretação. Então, eu leio, leio e interpreto. Eu leio a frase do tema, eu leio os textos de apoio e eu interpreto. É claro que eu vou tomar a minha primeira interpretação nessa primeira leitura. Mas, ainda assim, quando eu faço a leitura da frase do tema e a leitura dos textos de apoio com bastante atenção e calma, aí eu consigo fazer a interpretação. Então, é isso mais isso mais isso aqui no nosso quadradinho que dá em quê? Leitura da frase do tema, leitura dos textos de apoio, interpretação do contexto e conteúdo, dá em identificação do problema e proposta de intervenção. Isso aqui é a base para aquele meu esqueleto da redação, do texto dissertativo argumentativo. Tem uma aula só sobre o esqueleto. Se tu perdeu, vai no canal do YouTube e corre para procurar essa aula sobre o esqueleto da redação, que é muito importante e fundamental para a gente conseguir a nossa nota mil. Então, eu tenho lá, identificação do problema, como esse primeiro quadradinho de baixo. O que é a identificação do problema? Ela é norteada por algumas perguntas. A gente sempre vai fazer perguntas. Por mais que essas perguntas não sejam perguntas diretas, eu vou lá escrever perguntas. Eu não preciso fazer isso no meu rascunho, mas eu faço essas perguntas mentalmente. Então, para identificar esse problema, o que eu preciso? O que já foi feito e o que ainda pode ser feito sobre o problema? Identifiquei qual é a problemática e aí vou fazer os questionamentos. Esses questionamentos que podem ser vários, podem ser de outras naturezas, mas aqui eu dei uma sugestão do que a gente pode questionar para ter clareza sobre a identificação desse problema, que é o problema que eu vou dissertar e argumentar na minha redação. Então, o que já foi feito e o que ainda pode ser feito? Além disso, há dados sobre isso, sobre esse problema? Eu tenho dados? O que mais? Quais as possíveis causas deste problema? Então, o que já foi feito, o que ainda pode ser feito? Eu tenho dados sobre isso e quais as possíveis causas? Sim, eu provavelmente terei dados. Por quê? Porque os textos de apoio, eles apresentam esses dados, essas informações. Então, os textos de apoio, sejam eles quantos forem, se for três, se for quatro, se for dois, o que vai acontecer? Vai ter lá informações que tu vai tirar, vai interpretar e vai colocar nas tuas palavras para seguir o teu direcionamento, o teu caminho da tua redação. E depois, para construir a proposta de intervenção. Ah, mas isso não é só lá na conclusão. Sim, a proposta de intervenção, ela vai aparecer na conclusão, fortemente, né? Na conclusão. Eu posso, claro, antecipar a minha proposta de intervenção ao longo do meu texto, né? Nos parágrafos de desenvolvimento. De que maneira? Lendo as redações nota mil, que estão lá disponíveis para mim na internet, ou aqui, nas aulas do pré-ENEM, que eu sempre te trago, redações nota mil, que a gente consegue ver esses detalhezinhos de, ué, mas como é que a gente encontra cada um desses elementos dentro da redação nota mil? Então, essa proposta de intervenção, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para construí-la? O que pode ser feito? Como pode ser feito? Quem pode fazer? E quais os resultados que se espera dessa proposta de intervenção? Então, eu vou pensar na problemática, identifiquei a problemática. Quais são as informações que eu tenho sobre essa problemática? Tá, eu tenho isso, isso e isso. Separo, destaco, deixo lá, guardadinho no meu esquema para construir o meu texto. Beleza. Em relação a essa problemática, eu preciso de uma proposta de intervenção para solucionar esse problema. Não é que vá solucionar, mas é uma proposta de intervenção a fim de melhorar, né, talvez. Então, eu vou pensar nessas perspectivas para construir este esquema mental para que a minha redação alcance o que é esperado dentro das propostas lá das competências, né. O que é cobrado nas competências? Nós temos, é claro, as aulas só sobre as cinco competências do Enem. As competências que o corretor usa, que ele vai lá avaliar o teu texto, né. Então, tem um padrãozinho. Que padrãozinho é esse? Das competências. Quantas são? Cinco. Temos cinco aulas. Temos as aulas só sobre as competências. Então, se tu perdeu, tá lá no canal da TV Ceduq RS no YouTube. E continuamos aqui com os textos de apoio, como lê-los na parte 2. Caminhos para o melhor aproveitamento dos textos de apoio. Sim, nós temos caminhos. Além destes, que nós já passamos, na parte 1 e agora, no iniciozinho da parte 2, nós temos alguns itens enumerados aqui de 1 a 4 para conseguir um melhor caminho, de melhor aproveitamento, para tirar tudo o que a gente pode de benéfico desses textos de apoio. E como eu vou fazer isso? Leia sem pressa para compreender os textos da proposta. Sem pressa, com calma e tranquilidade. Mas eu não tenho tempo. É mais importante tu dedicar o tempo que tu tem para ler e interpretar a proposta da redação, que inclui a frase do tema e os textos de apoio, os textos motivadores, do que tu passar lá correndo e já querer sair escrevendo, que tu corre o risco de errar, né? Além de errar a estrutura, errar o pior, errar, fugir do tema. E aí, cometer essas gafes que a gente não pode no texto dissertativo-argumentativo, porque senão ele não vira um texto nota mil. Então, leia sem pressa, com calma, tranquilidade. Essa é uma etapa que não se pode pular. Por quê? Porque dela dependerá o desempenho no desenvolvimento da tese e não só no desenvolvimento da tese. Por quê? Da tese depende o texto. E aí, a gente precisa construir uma boa tese lá na introdução para que esse texto seja bem fluido, né? Para que ele tenha a conexão que ele precisa entre os parágrafos, entre os períodos, entre as palavras. dois, nossa segunda dica para os melhores caminhos de aproveitamento, anote ou sinalize os principais pontos dos textos de apoio para pensar como podem ser usadas as informações dele na redação. Então, isso aqui entra dentro daquele nosso mapa mental da tela anterior de como é que eu vou fazer, como é que eu vou organizar as informações. Eu tenho várias informações nos textos de apoio. Eu preciso selecionar as informações que me servem perceber por que elas estão ali e que caminho elas querem que eu tome. Por que elas estão me direcionando para um determinado caminho, para um determinado direcionamento. E a nossa dica número três, identifique o tipo de texto que está analisando. Então, tu vai estar analisando um texto. Que tipo de texto é esse? Tá, mas como assim eu vou analisar que tipo de texto é esse? Se ele é conceitual, por exemplo, se ele é relacional, o que estabelece? Qual o significado daquele texto? Ele conceitua o que está sendo dito? Ele dá lá o significado de alguma coisa? De como ela surgiu? Da circunstância em que ela apareceu? Então, ele vai ser conceitual. E aí, quando tu identifica isso, fica mais fácil para ti conseguir organizar a informação de acordo com onde ela se encaixa segundo o seu significado. Se aquele texto propõe conceituar aquela, aquilo de que se está falando, né? Então, eu vou saber que para eu saber do que eu estou falando, eu preciso saber o que é aquilo. Então, eu conceituo, mas eu esqueci o conceito. Tá lá no texto de apoio. Muitas vezes, tá lá no texto de apoio. E além disso, né? Isso vai ajudar para eu perceber as etapas informativas que eu devo usar na redação. E nós temos o nosso número 4 dos caminhos para melhor aproveitamento. A nossa quarta dica que é use o recurso da paráfrase como saída inteligente para usar sem copiar os textos de apoio. Então, tu já sabe que tu não pode copiar o texto de apoio. Fui lá, peguei um trecho do texto de apoio, copiei, colei no meu texto. Ah, mas eu botei aspas, é uma citação. Não faça isso, faça paráfrase. O que significa paráfrase, professora? Bom, se tu não sabe o significado de paráfrase, tu pode dar uma olhadinha nas aulas de língua portuguesa que tem sobre o conceito de paráfrase e muito mais elementos. Além disso, nas nossas aulas de redação, a gente também já falou um pouquinho sobre paráfrase e se ainda assim a gente esquecer, nós temos um breve exemplo de paráfrase para clarear as nossas ideias, retomar aquilo que a gente já sabia em algum momento que a gente já viu ou que a gente não lembra simplesmente. Bom, então, como breve exemplo de paráfrase em texto motivador, primeiro de tudo, o conceito, o que significa paráfrase? Está aqui em amarelo destacado, é o modo de afirmar o sentido de um texto ou passagem usando outras palavras. Então, eu vou escrever o mesmo texto usando outras palavras. É assim? É por aí. Eu não vou copiar exatamente o que está lá destacado em determinado trecho, mas eu vou me apropriar daquela informação e é através da apropriação que eu tenho sobre determinada informação que eu vou conseguir construir uma paráfrase em cima daquilo. Então, esse recurso, ele é muito válido porque ele não é um recurso difícil, é um recurso da linguagem que facilita a nossa argumentação porque ele nos ajuda a tomar aquela informação para nós, para o nosso conhecimento, apropriar-se dela, mas sem copiar, sem simplesmente e meramente copiar, pegar lá o pedacinho e colar exatamente igual. Não, não é assim. Por que se eu posso parafrasear? E aí o exemplo, qual é o exemplo? No caso dos dados estatísticos, pode-se, a partir dos dados apresentados, criar novos dados. Não se pode inventar nada, sim, não vou inventar dados, mas usar a própria linguagem para dizer parte do que não foi dito. Como é que eu vou dizer parte do que não foi dito? Eu vou fazer isso daqui mais ou menos pelo esquema da lógica, né? Então, aqui o exemplo. Ah, exemplo disso. Se o dado apresentado mostra que 17% da população frequenta o cinema, logo, nós podemos deduzir que 83% não frequenta. se só 17% frequenta, cadê o resto? É 100%, 17% frequenta, e os outros 83% não frequenta. Então, é uma questão de lógica, de percepção. Se eu tenho 100%, 17% frequenta, 83% não frequenta. Assim, isso demonstra que o acesso não é democratizado no Brasil. Isso aqui é em relação ao tema que nós usamos na parte 1 de como ler os textos de apoio. Só para a gente retomar um pouquinho para fazer essa ligação, este caminho entre a parte 1 e a parte 2 de como ler os textos de apoio, para a gente perceber a importância de conseguir tirar desse texto as informações que ele me oferece, me apropriar dessas informações e fazer com que isso torne o meu texto uma redação nota mil. Muito bem. E agora nós temos textos de apoio para analisar. E o tema é do Enem de 2020 o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O texto 1 diz o seguinte a maior parte das pessoas quando ouve falar em saúde mental pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. E aí eu destaquei aqui, ó. saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Por que que eu destaquei aqui? Porque este foi o meu caminho de ler e interpretar este primeiro texto de apoio. Que a gente vai analisar também, ele dentro da redação Matamil, né? Então, eu fiz a minha análise, olhei e pensei isso daqui destaca. E depois tem outro destaque aqui no finalzinho do texto. Mas continuando a partir desse primeiro destaque. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito. Que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio. E sabem procurar ajuda quando tem dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. E aí eu destaquei esse último período. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida junto com a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Isso está disponível lá no site saúde.pr.gov.br e isso aqui vai estar sempre para nós lá também onde estava esse texto, isso é um texto adaptado, um trecho do texto que está lá no site a gente sempre vai ter essa informação que nos auxilia. Depois, no texto 2, a origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Destacado aqui, a origem da palavra estigma. Então eu tenho lá uma definição da origem da palavra estigma. O que ela aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas? Bom, essa era a primeira definição de estigma. E continuando, por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro e brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada, entre aspas. Então, pessoas que se desejavam separar dessa sociedade, entre aspas, correta e honrada, eram marcadas e isso era a definição de estigma. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psíquicas, psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, destacado também, no lugar da marca de ferro, relegamos, preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Então, a gente tem uma definição do que era estigma e uma definição do que é agora estigma. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura, entre aspas, está relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. fora dos holofotes, a internet porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina e isso está presente abrata.org.br está lá nesse site, é mais um trecho adaptado, né, que tem a definição dessa palavra estigma e tem um contexto para isso, né, como era, como é agora, como a gente reorganizou essa ideia de definição de estigma a gente como sociedade, né. E o texto 3 que nós temos, o que a gente faz com esse texto 3 que não é um texto escrito, a gente analisa tudo o que tem nele. E o que é tudo que tem nele, professora? É um texto que está com a bandeira do Brasil, é um texto com o fundo azul, tem uma pessoa ao fundo, né, como se fosse aquela marca d'água, é uma imagem de uma pessoa sentada, né, com a cabeça entre os joelhos, segurando os joelhos e esse texto tem uma bandeira do Brasil com uma carinha de triste e diz o seguinte, socorro Brasil, saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de uma em cada 20 pessoas e que continua e que nós continuamos ignorando. Tá, então nós temos uma primeira informação com um número, temos outras informações com números. 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Hoje, a depressão é a doença mais que mais afeta o mundo. Depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho no mundo. Um trilhão de dólares é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. E por último, nessa mesma imagem, o número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado que o dos homens. Essa informação é da Organização Mundial de Saúde, da OMS, e está disponível também, tem o endereço aqui do site. Então, aqui a gente tem outros recursos para analisar porque nós temos além de texto escrito, um texto visual, imagens que falam, imagens que representam o que está sendo escrito. Então, através disso, a gente consegue analisar a situação grave, né, que é desse contexto, desse tema da redação deste ano em relação às doenças mentais. E aqui a gente vai olhar para a redação Natamil. Eu peguei só a introdução de uma redação Natamil aqui para a gente analisar como entra os textos de apoio, como a gente interpreta, pensando naqueles destaques que eu fiz no texto de apoio para olhar dentro da redação, dentro só da introdução dessa redação que a gente já vai conseguir ter uma claridade maior. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. E aí eu destaquei aqui, frase introdutória construída com referência ao texto de apoio 1, que encerra o parágrafo com a informação de que todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Nise da Silveira, então, ela lutou com a ciência para que todos tivessem tratamento humanizado, pensando que todos podem, em algum momento, sofrer desse tratamento psíquico. Então, todos merecem o mesmo tipo de tratamento humanizado e a ciência deve isso às pessoas. E depois, no contexto nacional atual, segundo período da introdução, no contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Muito bem, aqui nós temos tese construída com referência ao texto de apoio 2, que define a origem do significado de estigma e estabelece a relação dele com as doenças mentais. E, por último, isso ocorre, pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. É assim que encerra a introdução esta pessoa que tirou nota mil, que é a Isabela Gadelha, em 2020. E, nesse terceiro período, a gente tem texto de apoio 3, aparece ali, que trata dos dados da OMS para promover a informação sobre as doenças mentais. Então, a gente encerra com uma imagem, um meme, né, sobre a caixa de Pandora, é claro que tem meme sobre a caixa de Pandora, que diz o seguinte, fecha essa caixa, Pandora, porque eu não aguento mais. Só que nós aguentamos sim e nós queremos tudo o que tem de informação para que a nossa redação seja nota mil. Se tu perdeu as aulas anteriores e quer acompanhar as próximas, canal da TV Seduq RS, fica ligado com a gente que vem muito mais por aí. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho